Agora a gente vai falar do Carnaval. O SP1 começou essa semana a mostrar o que cada escola do Grupo Especial vai levar para o Sambódromo. E hoje é a vez de quem? Do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mancha Verde. O enredo a gente destaca aqui, Terra, Planeta, Água, que vai chamar a atenção para a importância de se preservar esse bem tão precioso. E aí, para falar de água, 2.200 pessoas vão desfilar na Mancha. A escola será a terceira no Sambódromo do EMB na sexta-feira. Dia 22 de abril. E a Mancha Verde promete surpresas nesse desfile. Afinal, para falar de água, é preciso mostrar a água em suas diversas formas. E a mensagem mais importante que a escola quer passar no Sambódromo é cuide bem da água, pois estamos na Terra, o Planeta Água. Você conhece esses sons. E você também deve conhecer essa música. Esses são os ingredientes que a Mancha Verde pegou para levar ao Anhembi o enredo Planeta Água. A mancha, em 2022, vai abordar o tema água. A base do enredo é a música Terra, Planeta Água, do Guilherme Arantes. O enredo tem duas grandes vertentes. Uma delas é a religiosa, como que a água se introduz em várias religiões. E também, por outro lado, um tema atual, que é a escassez da água, como que o homem maltrata a água. Maltratar a água. Está aí um problema antigo de São Paulo, que continua super atual. Seja para tomar banho, para cozinhar, para matar aquela sede. Naturalmente, todo mundo sabe qual é a importância da água no nosso dia a dia. Pouca gente para para pensar qual o caminho da água para chegar até aqui. E também para onde ela vai depois do uso. O César conhece muito bem o caminho da água. Ele é educador da Fundação SOS Mata Atlântica e morador da região do Butantã, coladinho no córrego da água podre. Ele monitora a situação dos rios em São Paulo. E este, lá por 2018, já foi considerado um dos mais poluídos da cidade. Para ele, o enredo da mancha já é nota 10. A gente pega as escolas de samba como lugares pedagógicos, como lugares educativos. Então, se a gente traz esse tema para a discussão popular, para uma festa popular, é óbvio que a gente está abrindo um portal de reflexão para as pessoas que prestarem atenção nesse samba-enredo, que fazem parte da gremiação. A água do planeta é uma só. Então, o que a gente tem que fazer é olhar com carinho para essa água urbana, para os rios urbanos, entender que mais hora, menos hora, essa água vai estar nos servindo para alguma coisa. E certamente você deve estar aí querendo um spoiler, né? Elementos com água, como carros alegóricos, sempre chamam a atenção na avenida. E aí, Paolo, vai ter ou não? A gente abre o carnaval com o carro de Oxum, um carro bem bonito, um acoplado de duas partes. Vem com um carro que mostra água na vida dos índios, trazendo o deus Tupã, passa por Iemanjá e termina mostrando como que a água é importante para o homem, para a natureza. Sem água, a gente não consegue renovar a nossa existência aqui na Terra. Tem muitas coisas legais que vão aparecer no meio do carnaval, que não tem o que contar aqui. Pode deixar os segredos para o Anhembi, mas já ficou claro que falar de água é falar da coisa mais importante. A mancha espera um carnaval da vida, né? Um carnaval da vida. E que as alegorias estejam tão bonitas aí com a natureza, como a natureza que a gente viu agora. No sábado, a gente vai mostrar o enredo da Acadêmicos do Tatuapé.